Mano, se liga nesse vídeo onde um cara tá tentando devolver um peixe pra água que ele acabou pescando e ficou um tempinho ali fora da água. O peixe tava se mexendo de boa na mão dele, mas quando ele coloca o peixe na água, ele parece que realmente não tá reagindo, ou seja, que vai morrer. O cara fica ali tentando ajudar o peixe a respirar pra ver se ele retoma essa energia e sai nadando, só que o peixe parece que não vai vingar. Virou de barriga pra cima, já era, né? Aí ele tenta um monte de manobra maluca, fica ali sacudindo o peixe na água pra ver se ele retoma a sua atividade normal. O peixe simplesmente não reage. E aí, quando já tava praticamente desistindo, o cara resolve tirar o peixe da água e soltar ele. Quando ele solta, simplesmente, o peixe sai nadando. Ele mesmo ficou super surpreso, ficou ali mexendo na água pra ver se achava o peixe, mas ele foi embora. Aí, é claro, muita gente me mandou esse vídeo e perguntou, por que será que o peixe antes tava assim, boiando de barriga pra cima, parecia que ia morrer, e do nada retomou a consciência? Ele tava fingindo de morto? E bom, na verdade não, esse peixe não tava fingindo de morto. O que acontece é que quando a gente tira um peixe da água, ele simplesmente não consegue mais respirar. Porque a respiração dele é baseada em tirar o oxigênio da água e não do ar. E ficar sem respirar faz com que o peixe perca a consciência e se ele ficar muito tempo fora d'água, ele vai morrer, realmente. Mas se esse peixe acabar sendo devolvido à água a tempo, ele pode demorar um tempinho pra retomar a sua consciência e a sua energia. Então ele fica ali respirando devagarzinho, retomando realmente o oxigênio pro corpo dele e depois ele consegue voltar à sua atividade normal. Mas isso depende. E depende exatamente do quanto de tempo esse peixe ficou fora d'água. Porque às vezes, mesmo a gente devolvendo eles pra água, eles não conseguem retomar essa consciência e morrem. Então em todo aquele tempo do vídeo, o peixe tava só retomando a consciência. Nesse momento que ele soltou o peixe, ele foi embora porque ele conseguiu restabelecer ali a sua energia e a sua consciência. Ou seja, esse peixe não ressuscitou, não voltou à vida, porque ele tava vivo o tempo todo, ele só tava realmente meio tonto, quase inconsciente. Só isso.